Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Fui lá conversar com o pastor Messia lá na catedral, achando que ele poderia se compadecer do momento de surto que ela teve e me devolver o meu dinheiro. Cara, me botaram pra fora de lá. A mulher esvazia a conta do esposo e dá o dinheiro todo na igreja. O homem estava guardando o dinheiro para fazer a reforma da casa e quando foi ver a conta não tinha nenhum real. Ao questioná-la, a mulher disse que deu na igreja. O homem quando foi cobrar na igreja que a mulher tinha dado um surto, pegou o dinheiro e deu tudo na igreja. E ele foi surpreendido, segundo ele, no vídeo. Os pastores não devolveram o dinheiro e ainda chamou a polícia para escoltá-lo. O homem está revoltado, relatando tudo o que aconteceu no vídeo. Fui lá conversar com o pastor Messia lá na catedral, achando que ele poderia se compadecer do momento de surto que ela teve e me devolver o meu dinheiro. Cara, me botaram pra fora de lá, na polícia. A segurança que eles têm lá. A segurança que eles usam, pagando com o nosso dinheiro, me botaram pra fora de lá. Vem falar pra mim, a sua mulher é uma mulher de Deus. A mulher é uma mulher de Deus porque deu 30 mil reais pra eles. 30 mil, que não é dela, que era do meu trabalho pra eu pagar meu cimento aqui. Aí me jogou pra fora lá. Eu fui lá. Se eles pregam que a gente tem que ser família, que nós temos que ser bons, viver em comunhão. Eu falei com ele, cara, meu casamento tá acabado. Ela pegou o que não era dela. Eu tenho quatro filhos. Eu tenho uma filha que eu tenho que mandar agora pra Flórida, que é jogador. Eu não tenho dinheiro pra comprar a passagem dela mais. Devolve o meu dinheiro, que é meu. Me botaram pra fora. Que amor é esse que eles pregam? Que que é isso que eles pregam no altar? Que eles se passam de bonzinho lá no altar pra poder pegar o que é nosso?